A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, revieste salvar os corações arrependidos. Tende piedade de nós, queria eleição. Cristo, que viesse chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo é eleição. Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Que iria eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, Na treva oculto aclarais, Sois luz de luz, nós o cremos, Luz aos fiéis anúnciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz descansemos, Em um tranquilo abandono, Se os olhos pesam de sono, Velha e fiel nossa mente, A vossa destra proteja, Quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendê-nos, Freai os planos malvados, No bem guiai vossos servos, Com vossos sangue comprados, Ó Cristo, Rei piedoso, A voz e ao Pai toda glória, Com o Espírito Santo, Eterna honra e vitória. De dia e de noite, Eu clamo por vós, A voz clamo, Senhor, sem cessar todo dia, E de noite se eleva, Até vós, meu gemido, Chegue a minha oração, Até vossa presença, Inclinai vosso ouvido, Ao meu triste clamor. Saturada de malice encontra minha alma, Minha vida chegou junto às portas da morte, Sou contado entre aqueles que descem a cova, Toda gente me vê como um caso perdido, O meu leito já tenho no reino dos mortos, Como um homem caído que jaz no sepulcro, De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, E excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, Nos locais tenebrosos da sombra da morte, Sobre mim cai o peso do vosso furo, Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, Para eles tornei meu objeto de horror, Eu estou aqui preso e não posso sair, E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia, Minhas mãos para vós se levantam em prece, Para os mortos acaso fariais milagres, Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos. No sepulcro haverá quem vos cante o amor, E proclame entre os mortos a vossa verdade, Vossas obras serão conhecidas nas trevas, Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição, Minha prece se eleva até vós desde a aurora, Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma, E porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror, Vossa ira violenta caiu sobre mim, E o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas, Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam, Afastastes de mim os parentes e amigos, E por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória a Deus maior e potente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite, eu clamo por vós. Tu, Senhor, estás no meio de nós, E Teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, Que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre há bem. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Concedei, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado, Que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, E no fim da vida uma morte santa. Amém. Salve, Regina, Mãe Misericordia, Vita do Cedro, Et spes nostra salve. A te clamamos, Exsules filiefe, A te suspiramos, Gementes et flentes, In haclachrimarum vale. Eia ergo, Advocata nostra, Amém. 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 Obrigado.